Olá galera, eu sou o Fiama Dourado e esse é mais um vídeo da semana. Estou passando mal, passou uns 5 minutos, me mandou um mensagem, dizendo que está tarde, vou parar com essa bobagem, falou que estava triste, mas que tudo acabou, eu bem naquela hora a nossa música tocou. Eu bebi, chorei, quando tocou aquela mona no DJ, eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperte o play. Eu bebi, chorei, quando tocou aquela mona no DJ, eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperte o play. Briguei depois de ler e nunca mais te procurar, foi só beber mais uma, mas deu vontade de me ligar. Briguei, não me atendeu, só deu na caixa postal, e agora o que eu faço? Estou passando mal, passou uns 5 minutos, me mandou uma mensagem, dizendo que está tarde, vou parar com essa bobagem, falou que estava triste, mas que tudo acabou, eu bem naquela hora a nossa música tocou. Eu bebi, chorei, quando tocou aquela mona no DJ, eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperte o play. Eu bebi, chorei, eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperte o play. Eu bebi, chorei, chorei, eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperte o play. Toca de novo, por favor, aperte o play. Toca de novo, por favor, aperte o play. Que delícia. Que delícia. Boa noite, gente. Esse é o nosso vídeo da semana com a música Alô DJ de Humberto e Ronaldo. Top demais. O pessoal participou da enquete, escolhida a música foi essa, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo a nossa fanpage para vocês participarem também do próximo vídeo da semana. Um beijo enorme, não deixe de compartilhar o nosso vídeo de enviar para a galera e tchau, tchau. 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 Tchau.